Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este é o quinto simpósio de organizadores de festivais do Japão, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês, eu sou Kendi Amai, serei o mestre de cerimônias de hoje e é sempre um grande prazer e uma honra estar aqui com todos vocês e poder rever amigos que a gente só encontra nas próprias cidades e nos próprios estados. A Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, Kenren, realiza neste ano a quinta edição do simpósio de organizadores de festivais do Japão com apoio do Consulado Geral do Japão e São Paulo Expo. O evento tem o intuito de unir as entidades nipobrasileiras, que são grandes divulgadores da cultura japonesa, criando e aumentando as oportunidades para a troca de informações, conhecimentos e experiências entre os organizadores de todo o Brasil. Entre os temas que serão abordados, damos destaque para a palestra do senhor Consul Geral do Japão, de São Paulo, o excelentíssimo senhor Toro Shimizu, muito obrigado pela presença, que vai abordar o tema dele é atual conjuntura da relação econômica Japão-Brasil e intensificação do potencial de cooperação. Hoje temos mais de 100 inscritos, muitos deles líderes das principais entidades da comunidade nipobrasileira, com representantes de diversos estados e regiões do Brasil, e contemplando os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Manaus, Bahia, Paraíba, entre outros. E desejamos que os laços de amizade e de admiração entre nossos festivais do Japão se fortaleçam neste dia e que muitos projetos e novas parcerias possam surgir como resultado desse simpósio. E agora, para lhes dar as boas-vindas, eu gostaria de convidar ao palco o senhor Toshio Itikawa, que é coordenador do quinto simpósio de organizadores de festivais do Japão, juntamente com o excelentíssimo senhor Toro Shimizu, consul-geral do Japão em São Paulo. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao quinto simpósio. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao embaixador Teji Hayashi. Inclusive, nós, este ano, não providenciamos o link direto via internet, então ele vai apresentar com a gravação. E, como essa gravação também vai estar disponível, então eu quero agradecer pessoalmente ao consul-geral, seu Shimizu, e ao embaixador, que ele vai apresentar as suas palavras iniciais. Então, a todos, eu quero que tenha um belo dia e não se acanhe em fazer as perguntas, que é uma maneira de enriquecer o nosso intercâmbio entre as entidades. E nosso objetivo é exatamente para a gente fazer esse intercâmbio de uma forma mais intensa. E nós tentamos colocar na programação algumas entidades que fazem seu festival de cultura japonesa de uma forma até inusitada, porque a comunidade não tem muitos japoneses. No entanto, tem uma força muito grande. Então, essa é a nossa intenção, de criar um ambiente de novidade, de criação, e o festival só pode ser realizado com recursos. Então, nós temos uma palestra aqui do João, da Anisa, Bahia, e eu espero que ele possa transmitir o seu conhecimento, a sua força, de tal forma que possa ajudar outras entidades a realizarem o seu festival. Da minha parte, muito obrigado. E, seu cônsul, muito obrigado pela palestra, pela disposição em transmitir. Então, aqui estão praticamente os organizadores de festivais. Festivais e... A gente fala de festivais do Japão, muitas vezes são Semana Japonesa, tem outros nomes. No entanto, são eventos importantes da cultura japonesa. Então, a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Conforme o senhor Itikawa falou, nem todos têm esse nome, Festival do Japão, mas tem nomes como Festival da Cultura Japonesa, Bom Odore, espalhados pelo Brasil, Toro, Nagashi, e outros nomes que utilizam, mas sempre estão divulgando a cultura japonesa. Antes de convidar o cônsul para as suas palavras, eu gostaria de exibir aqui, no telão, a mensagem do excelentíssimo senhor Teiji Hayashi, embaixador do Japão no Brasil. Bom dia a todos. Estou muito feliz pela realização do quinto simpódio de organizadores de festival do Japão promovido pela Kenren. Eu gostaria de agradecer ao presidente Taniguchi e a todas as pessoas envolvidas na preparação desse encontro. Neste momento em que está acontecendo uma mudança de geração nas comunidades níqueis. Muitas associações estão enfrentando desafios, incluindo a redução do número de associados, o envelhecimento dos membros e dificuldades financeiras. A realização dos festivais do Japão é uma das ferramentas mais eficazes para lidar com estes desafios. No entanto, acredito que algumas associações tenham problemas, como a carência de know-how, de orçamento e de conteúdo para organizar festivais do Japão. É um desafio para todas as comunidades níqueis revitalizar as atividades das associações e transmiti-las à próxima geração, com a participação de jovens e não-níqueis. Tenho certeza de que as comunidades níqueis podem resolver problemas, compartilhando o conhecimento e o know-how entre as várias associações. Nesse sentido, acredito que é significativo realizar este simpósio. Espero que associações aprendam com os conhecimentos compartilhados neste evento e façam uso deles no futuro. No ano que vem, nós comemoramos 130 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil. Quando o ex-primeiro-ministro Kishida visitou o Brasil, em maio participou de uma reunião de cúpula com o presidente Lula. Na reunião, eles concordaram em designar 2025 como ano de intercâmbio de amizade Japão-Brasil, além de promover cooperação em vários campos, incluindo cultura, turismo e intercâmbio esportivo. Eu gostaria de promover ainda mais a cooperação e o intercâmbio com a comunidade níqueis, para que esta relação continue a crescer e se fortalecer ainda mais. Agradeço o apoio contínuo de todos. Muito obrigado, obrigado, gozaimashita. Muito obrigado. As palavras do excelentíssimo senhor Teiji Hayashi, embaixador do Japão no Brasil. E agora gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo senhor Toro Shimizu, consul-geral do Japão em São Paulo. Muito obrigado. Bom dia. Grande alegria, imensa alegria, estar aqui, junto com todos os presentes. E já vejo muitas caras já familiares, e alguns não, porque alguns vindo de outras partes do Brasil, viajando a larga distância, então gostaria de expressar meu profundo agradecimento por suas participações deste importante evento que celebramos por quinta vez, com motivos de falar e trocar opiniões de como incrementar o dinamismo dos festivais do Japão em todo o Brasil. E é interessante ver o japonês, porque meu tempo é a partir de 9h13 até 9h35. São 22, exatamente, minutos. Bastante japonês, bastante preciso. Mas interpreto que já mais ou menos eu tenho 20 minutos ou algo. Então, utilizando este precioso tempo, eu gostaria de expressar a minha opinião. Eu cheguei a São Paulo como consul geral no passado mês de novembro, novembro passado. E antes eu trabalhava na Brasília há 20 anos, ou seja, a partir de 2004 até 2007. Então, eu mais ou menos tinha um conceito do Brasil morando lá em Brasília. Mas a minha sensação que tenho agora, através da minha morada em São Paulo, é bem diferente. Porque a cidade mesma é bem diferente. Mas, graças a muita gente aqui de São Paulo, e também através de várias vezes de viagem ao interior de São Paulo, já mais ou menos eu tenho uma ideia, uma percepção do dinamismo ou atividades que estão fazendo. Então, eu, baseando-me nesse conceito, nessa sensação, eu gostaria de expressar bastante francamente a minha sensação. E, primeiro, eu tenho uma visão, uma previsão muito optimista, muito, bastante optimista. Porque cada lugar agora está cultivando a sua própria energia, abrangendo a gente local, incluindo não somente a sociedade níquel, sino a sociedade no níquel local. Por exemplo, no caso de Mojidas Cruzes, eu tive a oportunidade, felizmente, de participar da abertura do festival do outono de Mojidas Cruzes. E lá, salto a meus olhos uma presença enorme da gente local de non-níquel. E, falando com a gente organizador, disse que é uma intenção. Então, abranger e incluir a atenção, o interesse da sociedade local inteira, é uma chave de manter a sustentabilidade deste tipo de atividades. E mostrando verduras recém-safladas, por exemplo, vegetais, cogumelos, cogumelos de Mojidas Cruzes, bem conhecido. E é uma chave, acredito. Então, abrir a porta e também levando em conta os interesses fora da sociedade japonesa, é uma chave muito importante, acredito. E já estão fazendo, nesta linha, atividades, festivais do Japão em vários lugares. Acredito que este caso de Mojidas Cruzes é um exemplo. E outro exemplo é, por exemplo, Guatapara. Guatapara é conhecida por gobo, ou seja, raiz de lotus. E dizem que talvez em todo o Brasil inteiro, Guatapara é o único lugar da produção de gobo. Mas anteriormente a gente do Brasil não conhecia tanto como cozinhar gobo. No Japão, se cozinhamos, é um ingrediente diário. Mas, então, uma criatividade foi esta, cortando gobo verticalmente. Então, freir este e fazer algo de chip. Então, já crianças locais gostam muito deste tipo de coisa. E este tipo é muito saudável, porque não adiciona nenhuma coisa perdidiosa para a saúde. Então, agora, incrementa muito, dizem, a popularidade deste tipo de oiatsu. Oiatsu, salgadinho ou algo. É uma criatividade. Acredito que este é um bom exemplo deste. E, além de gobo, como Guatapara é uma pequena cidade, eles têm que inventar algo mais. Então, agora o presidente do banque de Guatapara, Takagi-san, está pensando, está tendo em sua cabeça de ideia de que fazer algo, um parque ou algum lugar onde os crianças da cidade de São Paulo possam ir a Guatapara para desfrutar do ambiente, do campo, do ambiente de Inaca. E, talvez, metendo-se em um campo e cultivando algo deste tipo de experiência. Desde o ponto de vista do ensino, educação para crianças, isso ofereceria muita boa oportunidade. E, por exemplo, em colaboração com a autoridade da Secretaria do Ensino, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e, talvez, poderíamos fomentar este tipo de ensino. Isso seria outra ideia. E, também, por parte da Embaixada e por parte do Consulado, temos uma responsabilidade de divulgar, difundir essas experiências de sucesso às autoridades interessadas por estretar o vínculo entre o Brasil e o Japão. Por exemplo, eu venho dizendo interessantes anécdotas conseguidas através das minhas viagens a vários lugares. As autoridades, por exemplo, recentemente, eu visitei Piedade. Aqui, dizem, 65% da produção da alcachofra do Brasil inteiro são precedentes de Piedade. E, quase a maioria dos produtores são níqueis. E, de igual maneira, mais ou menos, 25% da produção das flores de todo o Brasil são procedentes de atibaia. E, adicionando a produção das flores de Piedade e Guarujá, por exemplo, em total, dizem, 40% da produção das flores são das sociedades níqueis de alguns lugares. Isto, elocuentemente, diz que o potencial de alzañas ou logros ou sucessos da sociedade níqueis é enorme. E, agora, indispensável para o desenvolvimento do Brasil mesmo. Então, sempre eu trato de transmitir estas experiências vividas e criadas por nossos colegas das sociedades níqueis. Eu sempre trato de transmitir às autoridades. Algumas autoridades não conhecem estes fatos, estes números. Ficam impressionados, sorprendidos. Mas, acredito que é uma responsabilidade para nós, para a embaixada, para consulados de todo o Brasil, fazer esta transmissão de boas mensagens. E outra coisa é a identidade de Ken Ren. E, a mi juízo, Ken Ren iniciou sua andadura, suas atividades pouco depois da Segunda Guerra Mundial, com o motivo de ajudar e assistir os imigrantes procedentes de cada província. E isso segue até agora, este espírito de ajuda e assistência, principalmente por parte das províncias originárias. E é um elemento muito importante. Mas, antes, há uns pontos que temos que superar. Ou seja, como acaba de mencionar o embaixador Hayashi, o fato é que estamos algo enfrentados com desafios, utilizando a palavra do embaixador Hayashi, de diminuição de população de vários lugares. também, como assegurar os jovens para a próxima geração. São realmente desafios. Mas, eu estou optimista, como inicialmente eu mencionei, incluindo o dinamismo da localidade, cada localidade, baseando-se na identidade de cada localidade. E poderíamos, estou seguro de que poderíamos superar estes desafios. E, recentemente, visitaram muitos governadores, ou vice-governadores do Japão, nestes três meses. E, recentemente, no próximo mês, esperamos a visita de Nagano, vice-governador de Nagano, e uns outros, né? E eu farei com todos eles, né? Então, lá no Japão podemos encontrar algumas oportunidades que poderíamos utilizar, aproveitar aqui no Brasil. Por exemplo, no caso de Aomori, né? Eu falei com o vice-governador de Aomori. E Aomori, a cidade de Aomori, a população é cada vez menos. Más ou menos, agora, 260 mil habitantes. Muito menos que a população de Suzano. Acredito que Suzano, 300 mil, algo assim. Mas, em Aomori, existem vários lugares onde produzem muitos bons produtos locais, alimentícios, e também oferecem em vários lugares a beleza desde o ponto de vista do turismo e passar turismo rural, algo. E também tem muitas legendas, muitas contas antiguas, baseadas em cada localidade, né? Então, eu falei com o vice-governador de Aomori. Vamos traduzir umas páginas deste conteúdo ao português, né? Traduzir todas as informações de páginas web de cada província seria um desafio grande, né? Mas, talvez, podemos selecionar, escolher algumas informações que sejam interessantes para o povo brasileiro inteiro, né? Então, pondo essas informações em algumas páginas de web de Kenren, ou talvez em nosso consulado, poderíamos ajudar, né? Para enlazar essa informação entre a província e aqui no Brasil, né? Podemos fazer este tipo de esforços, né? Então, acredito que talvez alguns jovens, alguns não-níqueis, que tenham um nível excelente da língua japonesa, alguns já, não-níqueis, já têm um nível de N1 de Nihongo Kente Shiken, né? Então, solicitando uma ajuda, ou solicitando uma voluntade de eles, para que eles possam fazer uma tradução de umas páginas, né? Isso incrementaria enormemente. E em relação com o Fruçato e o Mão do Mão do Mão do ano passado, né? Antes de vender, fazer promoção de日本酒, de cada província, né? Talvez transmitir essas mensagens de cada adega, cada saque, cada localidade, de cada província, né? De antemão, né? Emitindo essas informações, seria uma contribuição para incrementar, né? Número de visitantes e número de interessados, né? E, em totalidade, aumentaria, né? É um benefício para nós, né? Então, esse tipo de coisa existe muito. Ou seja, hoje, desejo muito que também, no transcurso de falas e palestras, e desejo que essa dimensão de coisas também seja os temas que vão falar, né? Bom, como início da fala, assim é tudo, e desejo muito o sucesso desta quinta celebração do simpósio, e estou convencido que nós possamos celebrar óptimamente no ano que vem, né? Como diz o embaixador, 130 aniversário da Relação Diplomática, né? Então, vamos a añadir algo novo, né? Para incrementar o dinamismo, né? Muito obrigado. E depois, se tem algumas perguntas, sempre estou aberto a essas perguntas. Muito obrigado. Arigatou, gozaimashita. Muito obrigado. E agora vamos passar para o primeiro bloco. Eu não sei se vocês têm a programação aí. Está dividido em blocos. Grupo 1, grupo 2. E teremos a apresentação dessas pessoas que vão abordar determinados assuntos, esses blocos. E, ao final dos blocos, é que vamos abrir para perguntas e respostas. Aí, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Tem uma equipe que vai estar de prontidão aqui, vai levar um papel. vocês vão escrever a pergunta e entregar para essas pessoas. Geralmente, são as pessoas que estão de amarelo. Aí vocês escrevem e vamos responder só algumas pelo tempo. E as demais, vocês vão ter tempo de fazer a pergunta diretamente ao palestrante, porque vamos ter o coffee break, vamos ter o almoço também. Então, fiquem bem à vontade. Bom, agora vamos, então, convidar aqui ao palco as pessoas que vão fazer parte desse primeiro bloco. O senhor Correi Kawazuma, representante da JAICA. Doso, uma salva de palmas. A senhora Alice Lemos, doutora em estatística. também, por favor, suba ao palco. E também, o senhor Carlos Takahashi. Está aí? Grande mestre. E aí, sim, eles já estão subindo aqui ao palco, vão ficar sentados e vão fazer suas apresentações. E, ao final de todos, é que vamos abrir para perguntas e respostas, ok? Já tem alguns microfones aí, mas, caso falte, o Carlos já está acostumado, já pegou dois para ele. A nossa primeira palestra vai ser em vídeo. E o tema é Memorando de Cooperação e Expectativas da Comunidade Nikkei. E esse vídeo, essa palestra, é da senhora Reiko Kawamura, representante sênior da JAICA. Vamos assistir aqui no telão. Bom dia a todos. Meu nome é Reiko Kawamura. Sou representante sênior da JAICA no Brasil. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades de Kenren, Kenjinkai e todos os participantes. Hoje, eu gostaria de apresentar o Memorandão assinado entre a JAICA e três entidades níqueis, Unkyou, Enkyou e Kenren. Eu gostaria de compartilhar minha apresentação. Antes de começar, eu gostaria de apresentar a JAICA e suas atividades. A JAICA tem mais de 150 países no mundo. Através da visão Unido Mundo com massa de confiança, temos como objetivo o desenvolvimento da segurança humana e o crescimento de qualidade, colaborando para a solução dos desafios socioeconômicos dos países sem desenvolvimento. Ao longo dos anos, desempenhamos diversas iniciativas de cooperação no Brasil. A cooperação técnica é um projeto que visa a realização de orientações técnicas através de envio de peritos japoneses com feriências e conhecimentos especializados, além de doações de equipamentos e treinamentos no Japão. Também apoiamos as instituições do Brasil e do Japão nas pesquisas técnicas científicas, realizadas em um entre os dois países. Na cooperação financeira, oferecemos empréstimos com juros baixos pagamento a longo prazo aos governos dos países em desenvolvimento. Na área de desenvolvimento humano, enviamos, desde 1971, mais de 12 mil concertas brasileiras para cursos de capacitação em diversas áreas do Japão. Diante da importância da atuação do setor privado do desenvolvimento, realizamos financiamentos voltados aos projetos de desenvolvimento deste setor, como empréstimos e investimentos de capital. Já na parceria público-privada, oferecemos assistência à expansão no exterior das empresas japonesas que contribuem com tecnologias para a solução dos desafios de desenvolvimento. Apoiamos os projetos comunitários dos governos locais, universidades e ONGs do Brasil e do Japão. Na modalidade de cooperação triangular, divulgamos em outros países os recursos e o know-how que o Brasil adquiriu através da cooperação rico-brasileira. Em 2019, iniciamos o programa de estudo Cátedra Fudica, Minomia, na USP, Universidade de São Paulo para compartilhamento da experiência do desenvolvimento japonês. E em 2022, estabelecemos a segunda Cátedra na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como apoio para a comunidade Nikkei, temos programas de intercâmbio e treinamento no Japão para descendentes japoneses. E envio de voluntários japoneses a entidade Nikkei do Brasil, com o objetivo de promover assistências junto à comunidade Nikkei brasileira no Japão e enviamos bolsistas para programa de promoção de interação multicultural. A JICA vem provendo ao Brasil as assistências emergenciais em situações de desastres naturais, tais como o combate aos incêndios florestais na Amazônia e enfrentamento de danos causados pelas nações. acreditamos no poder da mudança e trazemos conosco um forte compromisso com o futuro. Através da colaboração de diversos parceiros, a JICA promove a cooperação para o desenvolvimento sustentável, não deixando ninguém para trás. JICA. Bom, como é explicado no vídeo, a JICA temos muitas modalidades diferentes. Dentro das modalidades, tem uma modalidade que se chama apoio para as comunidades níqueis. E dentro disso, a JICA é no dia de 29 de fevereiro, assinamos um memorão de cooperação que se chama Unidos pelo Futuro. De que se trata esse MOU? Tem o objetivo como fortalecer o vínculo de parceira estratégica entre JICA, Bunkyo, Enkyo e Kenren. Primeiro, promoção de novos programas de intercâmbio entre a comunidade níquei e o Japão. Segundo, promoção de atratividades do Japão no Brasil. E terceiro, de modo que possam se animar e encorajar brutalmente e ambas economias e sociedades sejam energizadas. Eu vou explicar mais em detalhes. Em novos programas de intercâmbio, a JICA oferece muitos programas de intercâmbio. Primeiro, a foto à esquerda mostra que recentemente a JICA enviamos uma delegação de 10 empresários níqueis ao Japão, inclusive Tóquio e Fukushima. E a foto à direita mostra que quando a JICA convidamos um grupo de empresários japoneses durante o Festival do Japão em São Paulo. Como assim, temos muitos programas de intercâmbio não somente para adultos, mas alunos e universitários e etc. Em seguida, para a promoção de atratividades do Japão no Brasil, por exemplo, a JICA temos programas de subsídios para as entidades níqueis. As fotos mostram que, por exemplo, na esquerda, as entidades níqueis em Paracatsu compraram ar-condicionados daiki para seus kaikan. E para outras entidades em metade, por exemplo, a entidade níqueis em Paracatsu recentemente comprou as geradeiras da máquina japoneses para o evento ou jantar oriental. E a foto à direita mostra organização de evento de Hokkaido Kenji Kai, que também para este evento a JICA tem apoiado através de subsídios. Bom, intercâmbios, pessoas e ensino da língua japonesa. A JICA tem atualmente 60 voluntários japoneses no Brasil e a maioria são professores de língua japonesa. E a JICA, através de subsídios, apoiamos também os hospitais níqueis e setor de saúde. Recentemente, durante a pandemia, os hospitais níqueis compraram equipamentos para ajudar esses hospitais níqueis. A JICA também apoia promoção de aprendizado mútuo e formação de redes, como a inclusão das mulheres níqueis. No mês de setembro deste ano, por exemplo, o grupo das mulheres que se chama Ren e Mulheres em Brasília organizou um evento para comemorar o segundo aniversário do grupo. E a JICA apoia este aniversário, por exemplo. E apoiamos muitas outras entidades e redes e networking. Promoção de cooperação entre os museus da imigração japonesa. Como vocês sabem, em São Paulo tem um museu da imigração japonesa. Em Yokohama, no Japão, a JICA tem um museu da imigração japonesa no exterior, não somente no Brasil, mas outros países da América Latina, Estados Unidos, Canadá, por exemplo. E no ano passado, a diretora do museu da imigração japonesa de JICA Yokohama visitou São Paulo para assistir a abertura de exposição especial que se chama Arigato Café. Segundo ponto, promoção de pesquisas sobre a história e a situação atual da comunidade Nikkei. A foto da direita mostra um voluntário da JICA está pesquisando a história dos imigrantes japoneses, sua história e a situação. E recentemente, o Bunkio organizou um evento durante a Kaikai Nikkei em Taikai no Japão em Tóquio, um evento para convidar os jovens brasileiros que moram no Japão, que não conhecem as entidades Nikkei como Bunkio. Para organizar este evento, a JICA ofrece uma sala de reunião na sede da JICA e ouvi que este evento foi um grande sucesso. O Memorão 2 tem outros pontos como custo por meio dos respectivos orçamentos, mais possibilidade de acesso e obtenção de fundos externos, inclusive aqueles da JICA. E quatro entidades nós temos monitorado, por exemplo, organizamos encontros de trabalho anual para avaliação de resultados e planejamento de ações futuras. Este memorandum tem três anos de validade. antes de concluir a minha apresentação, a JICA oferece muitos programas de intercâmbio e projetos de subsídios. Gostaria de promover que todas as entidades que planejam eventos sobre Japão e cultura japonesa entram em contato conosco. Normalmente, a JICA apoia os eventos, as entidades para manter, promover a sustentabilidade daquela entidade. se você tem algumas dúvidas, meu colega senhor Kawazuma está lá com vocês, então ele pode responder a sua questão. muito obrigada e esse é Instagram da JICA prazer. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Reiko Kawamura, representante sênior da JICA. E agora vou convidar a senhora Alice Lemos, doutora em estatística e vai abordar o tema opiniões de visitantes, medições, reflexões e feedback. Bom dia, gente. Deixa eu estrear aqui o passador de slide, é só apertar para o lado aqui, né? Bom dia a todos. Eu sou Alice, trazendo aqui um pouquinho já do... Bem, desculpa, onde que eu passo? Vou falando para a gente não perder o tempo, porque é cronometradinho. Eu tenho um carinho enorme pelo Festival do Japão. Eu sou Alice, sou doutora em estatística aqui pela USP, trabalho na telefônica com algo parecido, com satisfação e alegria dos nossos clientes. E aqui, no Festival do Japão, a gente está, acho que a parte mais importante para esse momento, a gente está, desde 2017, desenvolvendo uma pesquisa pesquisa de opinião com todos os... Não todos, mas para falar de todos os nossos visitantes. E essa pesquisa de opinião tem ajudado a gente a trazer muitos direcionamentos e muita insight, muita informação para novas medidas adotadas nos anos seguintes, para termos certezas do que a gente está fazendo, se a gente está no caminho certo, se a gente está indo bem. e a gente usa muito dessas pesquisas que a gente faz como direcionador estratégico para a gente entender o que a gente tem de oportunidade de melhorar, o que a gente está fazendo certo, e também para fomentar informação para outros públicos que também são nossos... também são nossos clientes, que são todos aqueles expositores, são outras pessoas que também participam ali do nosso evento, e eles precisam ter informações se aquele público que está ali presente no evento é compatível com o público de clientes que eles têm. Então, usando isso como os norteadores estratégicos, a gente também tem que lembrar que cada evento é diferente. Então, a gente tem um determinado evento que ele está ali um pouco linkado com a parte da agricultura da cidade. A gente sabe que muitos desses eventos estão linkados com esse conceito de cada cidade. Aqui no Festival do Japão, a gente está mais linkado com o conceito de unificação no Festival do Japão aqui do São Paulo, com essa unificação das províncias. Então, cada um tem uma nuance de diferença, mas todos a gente tem uma coisa muito parecida. Primeiro, a gente está fazendo um evento para os visitantes e a gente quer que eles estejam felizes. A gente quer que eles voltem nas edições seguintes. Em geral, os eventos não são únicos. Eles são uma cadeia de eventos anual, às vezes até menos que anual. A gente precisa que eles voltem. Mais que voltar, a gente precisa que eles falem bem do nosso evento, para outras pessoas. A gente precisa que eles nos recomendem. E também, para manter o evento existindo, tem que ter o momento do consumo. Então, a gente quer que eles estejam felizes, que eles voltem, que eles recomendem e que eles consumam. E como a gente pode usar a pesquisa para ajudar a gente a direcionar nesses norteadores? Então, esses são alguns norteadores que eu estou chamando aqui para esse momento do nosso visitante. e a gente faz várias perguntas. A gente tem um aqui no Festival do Japão, desde 2017, de São Paulo. A gente tem uma pesquisa de opinião que a gente faz com perguntas que englobam todos esses conceitos e, desde estrutura até organização, até as atividades que são feitas, se o entretenimento está satisfazendo, o que eles mais gostam do nosso evento. E eu vou trazer algumas dessas coisas aqui para vocês. O primeiro ponto aqui é uma pergunta se o visitante já esteve conosco em edições anteriores. E nós vamos pensar assim, por que essa pergunta é tão importante? Isso aqui dá uma noção de saúde do nosso evento. Se eu tenho, ano após ano, apenas visitantes que já nos conhecem, então, é sempre o mesmo visitante. Ótimo, eu quero que as pessoas voltem sempre. Mas isso vai fazer com que o nosso evento vá caindo de volume de visitantes. Então, isso não é bom. Eu quero que tenha ali uma boa convidação, um bom balanceamento naqueles que vieram alguma vez com aqueles que estão vindo pela primeira vez conhecer o nosso evento. Então, a gente precisa dessa renovação. A gente precisa que eles voltem e a gente precisa de renovação de visitantes. Então, isso aqui traz... Todo ano a gente pergunta isso para os nossos visitantes. E isso traz para a gente uma noção muito boa do quanto está saudável o nosso evento. É sempre muito saudável. Está sempre girando em torno desses 25%, que são os novos visitantes, são as pessoas que estão nos conhecendo pela primeira vez, e os 75% ali que estão sempre conosco. uma outra pergunta que a gente faz que é muito importante é entender quais são as atividades que a gente oferece que são as que trazem mais interesse do nosso público. E nós temos aqui, também, ano após ano, todo esse resultado aqui é de 2024, e está tudo aqui em percentual. Não coloquei percentual, aqui para a gente economizar um pouquinho de imagem. mas a gente tem a gastronomia, ano após ano, como um dos pontos principais do nosso evento, do Festival Japão de São Paulo. Não significa que seria assim para todos os festivais. E isso significa que o pessoal vem aqui realmente para comer. Ele vem para nos visitar, para provar de todos os pratos e tudo o que a gente sabe que é incrível que a gente tem aqui todos os anos em termos de gastronomia. Mas não só para isso. Então, a gente tem uma boa parte dos visitantes que eles vêm para visitar os expositores. Então, quase 70% que estão vindo aqui para, sim, ver toda aquela sessão de expositores, as pessoas que estão vendendo, em geral, itens relacionados ao Japão. A parte cultural também, 70%. Então, as pessoas vêm para ver as atividades, tem a Parada Taiko, etc. Todas as atividades culturais que nós temos aí, eles estão aqui preocupados com ela. Também para o palco. Então, a gente tem um índice também grande de pessoas que vêm aqui pensando em ver o palco e outras atividades. Então, isso aqui traz para a gente uma noção do que o nosso visitante prefere. Isso pode dar algum direcionamento até de entender aonde a gente deveria fazer certas plotagens, por exemplo, da organização mesmo, a plotagem do evento. Aqui é uma coisa que já acontece, isso já aconteceu antes da pesquisa, mas a gente acaba validando isso aqui com a pesquisa, que é, se a gastronomia é o ponto principal de vinda do visitante aqui, a gente não pode colocar a gastronomia logo na entrada do evento. A gente tem que colocá-la lá no final, porque ela vai fazer com que todo visitante passeie até lá no final, ao longo de todo o espaço do evento e a gente otimiza e aumenta ali aquela circulação nas outras partes. Então, isso é muito importante. A gastronomia... Só colocar um disclaimer aqui. A gastronomia do Festival de Japão de São Paulo estar lá na ponte já era uma coisa que já existia antes da pesquisa. A gente vê com a pesquisa que é uma coisa muito acertada. Passando aqui para itens de melhoria, que eu estou até trazendo um contraste com o que a gente tinha no ano anterior com o ano atual, que, como a gastronomia é um dos pontos mais importantes, então, a gente enfatiza um pouco mais a pergunta lá dentro. A gente enfatiza um pouco a pesquisa ali. E aí a gente pergunta, então, o que ele gostaria que melhorasse? E, nesses itens, sempre tem cadeiras, preços, espera, áreas de descanso e o atendimento. A cadeira era sempre uma questão. E, esse ano, só para colocar aqui um exemplo, a gente teve um aumento da disponibilização de cadeiras e isso já surtiu efeito na satisfação do nosso visitante, porque agora ele está falando um pouco menos dessas cadeiras. Então, já é um ponto positivo, já é mais um ganho. Claro que tem coisas que a gente não consegue chegar a zero pensar em uma praça de alimentação. É quase que impossível ter uma cadeira para o visitante, não tem jeito. Mas, tudo que a gente traz de melhoria, a gente já consegue ver que valeu a pena. E isso se resulta, depois, em felicidade do nosso visitante de voltar e de recomendar no seu evento. E, nessa parte de recomendação, aí que entra um ponto que eu acho que é importantíssimo. Ano após ano, a gente vai tendo algumas sutis diferenças, principalmente na parte de redes sociais, de como o nosso visitante aqui fica sabendo do evento. A acentuação das redes sociais foi mudando e, hoje, as pessoas usam mais o Instagram. Então, a gente tem o Instagram aqui como um dos pontos principais dos visitantes conhecerem um pouco sobre o evento. mas, só para puxar aqui que os amigos e familiares, que é o boca a boca, é importantíssimo. Então, o visitante tem que sair muito feliz do nosso evento, porque ele vai falar para alguém que gostou ou que não gostou. E a gente quer que ele fale que gostou, porque o boca a boca é muito importante. Então, só para trazer aqui alguns pontos finais, vou pular um pouquinho aqui a apresentação para ir direto para a parte dos expositores. a gente tem que fomentar também a informação para eles e falar qual é o nosso perfil, qual é a taxa da comunidade Nikkei, homens, mulheres, idade, profissão, tudo isso a gente repassa para eles. Então, isso está dentro de um perfil. Mas tem uma pergunta importante que a gente traz que é o que mais chama a atenção dos nossos visitantes aqui quando eles vão aos expositores. E a gente vê que diversidades, novidades, amostras, brinde, para você ver que a opinião pessoal às vezes é muito viesada. porque, na minha cabeça, brinde era 100%, mas não é. É ali 44%. Então, o visitante está muito mais feliz em ver ali um diverso na exposição do que o brinde especificamente. E, às vezes, é difícil pensar que a gente está ali na ordem, às vezes, de muitos milhares de visitantes. e como é que a gente pode fazer para ter esse sentimento do todo se a gente está pegando só uma amostra? Então, isso, às vezes, vira um desconforto muito grande, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Isso é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está falando de amostra. Eu não preciso provar uma sopa inteira para saber que ela estava salgada. Eu tenho que pegar uma boa amostrinha ali e eu, com aquela amostra, consigo falar sobre o todo. E aqui a mesma coisa. Então, independente de a gente ter milhares de visitantes, é muito possível a gente fazer uma pesquisa que traga informações muito precisas para a gente, muito boas, para a gente tomar e ter vários direcionamentos. E, nesses direcionamentos, a gente fala de correção de rota. Às vezes, alguma coisa não está legal, a gente altera para o ano seguinte. Posicionamento e argumentação para patrocinadores, para a gente poder reforçar para eles o que está... qual é o interesse do nosso visitante e para mostrar para eles que a gente está alinhado com o que eles precisam. E isso ajuda a gente a conseguir mais esses expositores. E um último ponto, que é só para finalizar, é mensurar também o quanto a gente está no caminho certo. Esse aqui é um resultado do Festival do Japão aqui de 2024, que é um NPS, que é uma medida que está hoje em todos os serviços que a gente consome. E o nosso NPS é altíssimo, que é 73. e esse NPS me diz o quanto está sendo muito bem recomendado o nosso evento. E a gente está no caminho certo aqui, no nosso evento, e espero que a gente consiga mensurar e fazer o caminho certo em todos os eventos pelo Brasil inteiro. Obrigada. Muito obrigado, senhora Alice Lemos. E agora vamos passar a palavra ao senhor Carlos Takahashi. Ele é assessor especial da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Ele vai falar sobre conceitos, organização e cerimonial nos festivais do Japão. Bom dia a todos e a todos. Bom dia. Fiquei muito aliviado agora há pouco, porque assim que a Aline estava apresentando os dados das edições anteriores do Festival do Japão, quando ela entrou em palco e começou a desmembrar o que ia acontecer no palco, fiquei preocupado em aparecer lá índice de aprovação do apresentador. Ia dar negativo. Não é, Kendi? Não a sua parte, que é a sua parte maravilhosa, mas da abertura. Bom dia a todas e a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço de coração pelo convite formulado pelo nosso líder Itikawa-san. A presença sempre honrosa do nosso cônsul geral. Muito obrigado, sujimizo. As nossas companheiras de palco, que estão aqui, Jaica, e também a Alina, a nossa professora de dados, doutora, e o Kendi, nosso parceiro de sempre. E a Alina, que é a nossa salvadora da pátria, e a Neuza, que é a minha chefa sempre. Bom, o tema que nos foi dado para rapidamente dar uma rápida abordagem é sobre a abertura do Festival do Japão. Assim como eu, acho que todos nós, nascemos e crescemos na comunidade japonesa, em alguma associação, seja de bairro, de cidade, ou até regional, e ajudamos dentro das nossas possibilidades, desde fazer comida, carregar caixa, montar palco, dançar, tudo menos falar. Uma das características da nossa comunidade, do nosso perfil cultural, é de não nos expormos muito perante os públicos. Então, isso reflete um pouco da nossa origem de introspecção em relação à sociedade. à guise de exemplo, o nosso colega Kendi Yamai, que é um grande mestre de cerimônias, um apresentador global, não é? Global, novelas, comercial de TV, me falem cinco nomes de pessoas que são referência como Kendi. Na nossa, Nikkeis. Bruna Isso, a Bruna, do Hirata, cantor, Sabina Sato, atriz, Sérgio Zuck, atriz, opa, já passou cinco. Esse é zero fora. Então, olha só, tivemos que buscar lá na memória referências de pessoas que se expõem ao público ou através da interpretação ou através da voz para compor em cenários, para compor em eventos. Então, não é fácil. Dada a dificuldade, muitas vezes nós delegamos esse papel de mestre de cerimônias ou responsável pelo cerimonial de abertura do nosso evento, há pessoas mais jovens, há pessoas um pouco mais desinibidas e nem sempre a boa vontade dessas pessoas é suficiente para nós termos a qualidade no evento que nós realizamos. A gente vê tanto esforço na arrecadação de recursos, na montagem, no preparo, planejamento, tudo mais, e uma parte que muitas vezes é deixada um pouquinho para a terceira posição é a abertura. Antigamente, lá antigamente havia até uma frase que os mais velhos diziam assim, ah, sou no Mamadaí, desse jeito está bom, não é? Ou, no fim dá tudo certo, ah, na hora a gente vê o que vai fazer, quem a gente vê lá a gente chama para falar. Isso aí, antigamente, podia valer, dentro do Caicam, do Butai no palco, mas, cada vez mais, nós temos atraído o maior público, não só de Nikkeis, mas não Nikkeis, aos nossos eventos. Haja visto que a professora doutora Lina apresentou aqui da fluência de pessoas que estão comparecendo ao Festival do Japão em São Paulo, além dos que participam dos seus festivais, dos seus encontros, enfim, tudo isso é porque o produto é maravilhoso. E o produto se chama cultura japonesa. A cultura japonesa que a Fundação Japão e o consulado tanto incentivo aqui no Brasil é um produto maravilhoso e cada vez mais está sendo procurado em todos os rincões do Brasil. Para isso, nós temos que dar mais qualidade, não só na gastronomia, não só ao receptivo, não só às atrações culturais, mas também na parte de relações institucionais. eu vou sair um pouquinho além de uma cerimônia e vou para relações institucionais. Bom, isso tudo surgiu, surgiu, e sempre como vocês ajudavam nos eventos, aqui no Festival do Japão, num galpão montado pela Sansui no parte da Assembleia Legislativa, em 1900, lá, 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 tinha cabelos pretos, duas coisas, tinha cabelos, eram pretos, bem mais jovem. Mas foi quando eu fui ao Japão participar de um treinamento da Jaica sobre administração japonesa e eleições no Japão, que lá, há três meses, foi uma bolsa inédita que eu abri lá, naquela época, na Jaica, e havia uma semana de férias. E havia um consul aqui no São Paulo, consul adjunto Ikeda, que ligou lá para o Japão e falou assim, olha, tem um bolsista pesquisador, o Takahashi, que tem uma semana de folga, não deixa ele de folga, não, tem um programa de zeladoria do Palácio Imperial. E põe ele lá dentro. E eu fui lá. E daqui do Brasil foi uma comitiva com essas pessoas, todos todos os Nikkeis que estão aqui. O Dan Cho, chefe da caravana, era o general Akiro Bar. Nós tínhamos aqui donos de restaurantes japoneses, empresários, artistas, aposentados, jogadores de shogi. Essa foi a comitiva e, como eu já estava no Japão, eu fiquei responsável por ser o babá da comitiva. Buscar no hotel, levar no metrô, levar... E, durante aquela experiência de uma semana nos dois palácios, tanto no Palácio Imperial como no Palácio do Príncipe, tivemos uma experiência fantástica na convivência com outras pessoas que lá estavam como voluntários. E eu voltei ao Brasil com uma coisa na cabeça. Quero trabalhar com cerimonial. Porque eu vi aquele ritual todo, aquela toda, aquele preparo. E aí, quando voltei ao Brasil, apresentei meu relatório na Assembleia, para o presidente da Assembleia na época, o presidente falou assim, Takahashi, você é um funcionário, já era funcionário da Assembleia, concursado, muito protocolar. Então, vou aproveitar hoje que você está aqui, vou demitir o chefe do cerimonial, você assume agora. Falei, sim, senhor. Fui na sala de cerimonial, falei, pessoal, eu fui agora indicado para ser o colega de vocês aqui na chefia do cerimonial. Nunca tinha lido nada de cerimonial. Eu só colaborava com os eventos. Por exemplo, quando teve o Casal Imperial no Brasil, e houve uma cerimônia no ginásio de Ibirapuera, o mestre de cerimônias indicado pela comissão foi o meu amigo saudoso, Décio Ranil. E o Décio Ranil era meu amigo já da Seiiti Onoi, falou assim, Carlos, você não quer me ajudar? Você que estuda essas coisas assim? Falei, não estudo nada. Não, mas você vai pesquisar, então. Vai estudar o que é protocolo japonês, brasileiro, e você vai ser agora meu assessor. e me preparei um pouco para isso, então li alguma coisa e fizemos o evento lá da recepção do imperador e imperatil do Japão na época, aqui em São Paulo. Mas depois, quando eu fui para a Assembleia do Ceremonial, tive que estudar. E, ao estudar, eu percebi que existe muita coisa além do jardim, ou seja, que há normas, leis, decretos que versam sobre o cerimonial. Ah, mas isso aí é uma coisa da área pública, nada tem a ver com a área privada. Vou mostrar que tem tudo a ver. Então, gente, essa experiência marcou a minha carreira profissional, que é de direito, e durante a minha vida, quando eu exerci vários cargos aqui em vários setores, entre a comunidade japonesa, no setor público, fui vereador em São Paulo uma época também, eu dediquei muito tempo da minha carreira à atividade cerimonial, seja na Prefeitura de São Paulo, na Assembleia Legislativa, no Governo de Estado, e, de repente, não sei por que cargas d'água, talvez porque em terra de cego alguém tem um olho e é rei, me colocaram como coordenador de cerimonial no Estado de São Paulo. O Dori me contratou várias vezes para dar curso para o pessoal dele de cerimônia do governador, tribunais, tudo mais, e aí comecei a gostar do assunto. Só que eu aprendi na minha vida que quando você conhece uma coisa ou sabe alguma coisa, se você guarda só para si, a represa, a água represada apodrece, tem que fazer circular. Foi aí que eu comecei a dar os cursos de cerimonial por aí. Porque eu tinha uma visão privilegiada por ter sido vereador em São Paulo, trabalhar com autoridades, por ser assessor de várias autoridades, no Estado, na Prefeitura, em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e também das Comunicações em Cidades, e como cerimonialista empurrado que fui. Como autoridade, eu conheci os quatro S das autoridades. Você que é de Mato Grosso do Sul, se receber lá o senador Nelsinho Utrade no seu evento, lembre disso aqui, quatro S. Nelsinho Utrade, ele chega no evento lá do Sobá, ele quer ser, ele quer surgir na hora certa, ele quer sorrir para todo mundo, quer dar uma palavrinha e quer ir embora logo. Esses são os quatro S. Não importa a localidade, toda autoridade, governador, prefeito, deputado, senador, chega no evento e tem quatro S. Menos consul geral, consul geral é tranquilo. Ele vai, e o curi. Então, mas os não descendentes têm essa agenda concorrida e quando vão no evento da comunidade, um evento de comunidade, não só da nossa, mas de comunidade, eles têm essa passagem rápida. Então, tem que ser valorizado. Então, eles chegam com esses quatro S, eles querem serem reconhecidos, querem dar uma palavrinha, querem estar sempre bem, sorrindo com todo mundo, todo mundo sorrindo para eles. tudo isso aí faz parte da ansiedade ou da expectativa da autoridade. Já como assessor, eu queria que meu chefe fosse reconhecido, valorizado, privilegiado, fotografado, aplaudido. Por isso que é mais difícil em eventos grandes, como o Festival do Japão, não é autoridade. Vem o governador, Tarcísio, como veio ano passado, tranquilo. Ele pôs o rapi, falou que ele, quando era criança, gostava de assistir um personagem, Electro Man. E eu falei, o senhor tem que falar Jaspion ou falar Ultraman. Ele busca Electro Man, ninguém lembra. Bom, e aí, é fácil, o problema são os assessores. Cada prefeito, cada autoridade, traz aí uma gama de assessores, todo mundo, e um bando de QSA. Sabe o que é QSA? QSA é uma abreviatura de que se acha. como trabalha com, como está perto com, como convive com, acha que é também. Então, quer entrar na Salavip, quer comer coxinha, sushi, depois tem coquetel, só para autoridades, quer entrar junto, quer fazer foto com o consul, fazer foto com o Ticamaçã, e é uma loucura, gente. Então, como assessor, eu tinha também essa necessidade de cuidar bem do meu chefe. Já como ser imunialista, responsável na comissão por essa área, a minha função não era outra, senão segurar a barra. O que é segurar a barra? Compatibilizar as ansiedades das autoridades, segurar um pouquinho a necessidade dos assessores e garantir a atenção do público para o evento, porque o foco do evento é o público. Está certo? Então, tem que ter essa visão global para a gente poder tornar a cerimônia de abertura algo palatável que não crie arestas. Bom, para isso eu tive que ler um pouquinho, tem vários livros escritos sobre a tese, tem vários especialistas, todos que, nenhum Niken, infelizmente, não temos especialista em cerimonial, tínhamos uma querida professora de etiqueta japonesa, Duarte Kendinkai, Lumi Toyoda, lembra-se dela? Era uma referência. quando o imperador do Japão anterior veio ao Brasil, houve um jantar lá no Palácio Bandeirantes, Mário Calvas era governador, e ela foi contratada pelo cerimonial do palácio para dar aulas para os funcionários, garçons, para todo mundo, para a pessoa não errar no... Porque cerimonial, você lembra duas vezes o cerimonial. Quando vem o convite, fala, opa, o cerimonial mandou para mim. E o segundo, nas gafes, cerimonial, erra tudo aqui. Então, você só pensa em cerimonial duas vezes, no convite, no erro. Para não errar, é que temos que privilegiar o conhecimento. Então, buscar sempre a opinião de especialistas, e na nossa comunidade, infelizmente, não temos mais nenhuma referência em termos de cerimonial. Pode rodar por aí, slide? De cerimonial. Então, montei um curso gratuito, não cobro nada para isso, e fizemos curso em vários lugares. Vários lugares? Vários lugares? Vários lugares? Várias empresas, entidades? Até o De Rose, do Yoga, me contratou para dar curso para os coordenadores dele, de Yoga. Mas, De Rose, o que tem a ver Yoga com cerimonial? Não, é disciplina. Bom, vamos lá. E aí vai, aí juntamos, já foram mais de 15 mil pessoas que passaram para os nossos cursos, todos gratuitos, nunca cobro nada por isso, porque conhecimento tem que ser compartilhado. e, para poder estender mais pessoas, cinco minutos, escrever alguns livros, e a saída aqui, já trouxe alguns, então, tem 30 exemplares, um para cada entidade, poder levar, é esse aqui, o azulzinho. Norma de cerimonial público brasileiro, comentado, por mim. Não sei se é essa grande referência. Vamos lá? Também tem meu site, em que coloca tudo, os livros que eu escrevi, os livros que eu segui, tudo isso aqui está no meu site, gratuitamente. você pode baixar o livro, imprimir, vender, fique à vontade. Até ser bandeira japonesa, nós colocamos as regras, que é aquela dúvida, vai ter evento aqui, a comitiva da província tal, bandeira do Brasil no meio, ok, a direita vai do Quindinca e vai do Japão, vou vir aqui. Mas tem duas bandeiras, que nem quando veio o primeiro-ministro, Junichiro Koizumi, lá no Bunkyo, teve uma cerimônia, botar as bandeiras erradas. Aí tinha um diretor, não, está certinho, bandeira aqui, Japão aqui, bandeira lá. Aí eu falei, olha, aqui é território brasileiro, só é extensão territorial japonesa pela Convenção de Viena, a sede consulado, a casa do cônsul e em São Paulo, só esses dois locais. Bunkyo, em que pese vir o primeiro-ministro do Japão, é território brasileiro, sujeito às normas do cerimonial brasileiro. Isso implica em quê? Bandeiras, hinos, hinos, sempre é a cortesia ao estrangeiro, depois o brasileiro. Compõe também assentar os assentos, tudo isso aí, tem que ser, a fala, por cortesia, você pode até abrir mão da precedência e oferecer a palavra inicial aos japoneses. Porque no Japão começa mais importante e vai agredecendo. No Brasil é o contrário, do menos por mais. Então, é o contrário. Bandeira também é contrário. A mão inglesa no Japão não é a direita, é a esquerda. Enquanto que a nossa, a lei fala que a do Brasil tem que ficar à direita. Então, essas coisas têm que ser conhecidas e conhecimento é fundamental. Então, no site que nós temos todo esse material, redação, ele chamou muito certamente o Kendi, que convidou o conselho geral com o excelentíssimo senhor. Perfeito. Agora, se fosse outra pessoa que não tivesse cargo público de relevância, seria ilustríssimo? Não se usa mais ilustríssimo, está em desuso. É senhor fulano, senhora fulana. Então, essas questões também estão no manual de redação. Então, o que precisar de informações sobre cerimonial público, nós temos aqui. Vamos lá? Pimba. Isso aqui é o que me norteia no dia a dia. Pimba. E a abertura. Por que é importante? Ah, mas a abertura esvazia o público. Começou a falar, fala um, fala dois, fala cinco, já aquele público de 500 pessoas reduz a 100 pessoas. Não dá para a gente pular e não fazer a semana de abertura. Houve um ano em que as empresas que eu atendia de expositores, de Francal, Coromodas, Hospitalar e tal, eram meus clientes, eles resolveram abolir cerimonial de abertura. Ótimo, vocês querem abolir, reduzir custos, menos tensão a esse problema? A vontade. Só que foi um fiasco. Não veio ninguém da área pública, a imprensa não compareceu, só veio setorizada. E aí eu vou buscar na minha memória o momento em que eu estava como chefe de cerimonial da Prefeitura de São Paulo na inauguração do segundo prédio do Hospital Israelita Albert Einstein. Convidados, presidente Lula na época, governador Geraldo Alckmin na época e prefeito Kassab na época, fora outras autoridades, José Safra, que doou o dinheiro para fazer aquele hospital. Aí, o que era para ser de manhã o evento, o Lula ligou de Maceió dizendo que estava atrasado e que demorava atrasar na chegada. Resultado, o que era para ser 10 horas da manhã, virou 4 da tarde e todo mundo esperando. E aí, teve o que ia ser um coquetel final, virou um branch no meio do caminho. Aí, na fala do Lula, assim que começamos a anunciar, senhores e senhores, com a palavra, sua excelência, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, ele foi lá e houve uma vaia, bem leve, por causa do atraso. Aí, ele falou, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Eu estou aqui para dizer para vocês que, peço desculpas pelo meu atraso, porque não foi aprovado. Tinha lá um evento em Maceió, uma coletiva de imprensa. Aí, o raio da minha assessoria me mandou o avião da presidência lá para Guarulhos. não tinha helicóptero para todo mundo, meio de carro, então demorou bastante, desculpem aí. Mais uma coisa que eu quero deixar falar. Acabou. Se, se por acaso, aqui, esse evento importante para a saúde do Brasil está aqui, vai sair na Globo, no Jornal Nacional hoje, vai estar na capa do Estadão, vai estar na capa da Folha de São Paulo, vai estar em qualquer lugar, não é só pela importância do hospital, porque pelo hospital eu sairia no caderno de saúde da Folha, no caderno de saúde do Estado, no SPTV, antes, não no Nacional, mas vai sair em todos os lugares grandes, porque estou eu, está o Geraldo, o Alckmin e está o Kassab. Pessoal, aquela cara de tacho, por quê? Porque essas autoridades públicas, elas atraem a imprensa, que ajudam o evento. Então, aqueles que acham cético, falam, não, com a vida política é fria, realmente é difícil, aumenta a necessidade da gente poder demandar mais preparos, mas é fundamental para mostrar a grandiosidade do evento. Eu digo para as pessoas que se vai política no seu evento, dê graças a Deus que o seu evento é importante, é requisitado. Se não vai ninguém na área política, preocupação, vai virar uma feirinha, vai virar um encontrozinho. Então, agradeça. E, para finalizar, pleque, 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 pleque. Aqui são reflexões que vocês vão encontrar no meu site. Pleque. E, finalmente, esse aqui. Você tem dois tipos de eventos. O privado, que é realizado por empresas, entidades e ONGs. E o efeito oficial, que é realizado pelo Poder Público da União, estados e municípios. São distintos. Porém, se você vai realizar um evento privado, quem está pagando a conta é o Kenjin Kai. O presidente, o Kai-chô, escolhe o buffet, a mami, ou o kwa-zuru. Ele pega o mestre de cerimônia nesse Kenji Yamai, que é caro para caramba, brincadeira. Faz o que quiser, conta do Kenjin Kai, Mas, se o Kai-chô tiver aquela luminosidade, acho que vou convidar o governador. Aí, como se diz, entrou pelo cano. Por quê? O evento que era privado, quando comparecem autoridades públicas investidas em seus cargos, ele muda de nome. Pleque. 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 Ele se torna um evento público misto, sujeito às normas do cerimonial público brasileiro. Aí, chega o pessoal do cerimonial, segurança, tal, 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 vai mandar para o placa, botar grade, botar tal, tal, e vai mudar as cadeiras de lugar, vai mudar a ordem das falas, tudo mais. Só que, para isso, vocês não serem reféns dessa situação, é que, desde então, eu tenho dado essas palestras e cursos, para não deixar as entidades reféns do que chega de cima para baixo, que dá para negociar tudo, porque o evento é de vocês, o evento é nosso, não temos que estar sujeitos a todas as investidas do pessoal da área pública. Por isso, é importante conhecer. Conhecimento é tudo. Está bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez pela atenção, pedir desculpas se eu me alonguei muito, mas deixo aqui e, se um dia o Keiren, como o Caíro e a Neuza, quiserem fazer uma videoconferência, um curso por videoconferência, juntar quem se interessa pelo assunto, estou à disposição para ficar um fim de semana com vocês aí na telinha. Obrigado a todos. Muito obrigado. Então, quem tiver perguntas para o Carlos Takahashi, pode passar, mas já mandaram algumas perguntas para a Jaica e também para a doutora Alice. Então, já temos uma para cada. Na verdade, tem várias, mas não vai dar tempo. Então, a gente selecionou só algumas, então, primeiramente para a Jaica. Neste ano, Portogaro Godeides, então, está bom. Vamos lá. Neste ano, um subsídio para a aquisição de Vieira, Hotate, inclusive, sei que Hokkaido comprou, minha dúvida é sobre a possibilidade de apoio da Jaica para a aquisição de ingredientes provenientes do Japão que usamos em pratos vendidos no festival. meu Kenjin Kai é Wakayama e usamos o no a o nosso Okonomiyaki usamos no nosso Okonomiyaki ingredientes como Katsuobushi, Sakura Ebi e Aonori. Haverá alguma ajuda no ano que vem também para a aquisição de ingredientes com preço mais atrativo? caso positivo, poderiam compartilhar o contato da Jaica para entender como funciona e para poder compartilhar com os demais Kenjin Kai's? Foi a Yumi que fez a pergunta. Aí. ela perguntou justamente se a Jaica tem como ajudar para a aquisição. Aí, caso tenha, aí o senhor explica que ela vai passar para os demais Kenjin Kai's, outros Kenjin Kai's. Dozo. Bom dia. Sou Kawazuma da Jaica. Muito prazer. Sobre o esquema de subsídio, o objetivo é para promover a cultura japonesa, especialmente o produto do Japão. Nesse sentido, usando o produto do Japão para o evento é muito agradável. Por exemplo, Vieira, para a promoção de produtos do Japão para o mundo é muito, sim, obrigado por cooperação. E nesta pergunta para usar, importar, importar molho do Japão e para desimular, divulgar o sabor para os brasileiros é muito bom. E, sim, pode pedir, sim, possibilidade para a Jaica, mas já nós temos requisitos para fazer evento. Por exemplo, o proponente tem que cobrir 10% do orçamento em total, e a Jaica cobre 90%. Sim. E também tem alguns requisitos para detalhes, pode perguntar depois. E, além disso, sim, já tem alguns Kenjin Kai que têm experiência de usar subsídios da Jaica para fazer eventos, eventos deste, mesmo festival do Japão deste ano, alguns Kenjin Kai usaram o subsídio da Jaica e aproveitando este simpósio, gostaria de promover a troca de conhecimento entre Kenjin Kai sobre experiências. Obrigado. Muito obrigado. O senhor Correi Kawazuma, representante da Jaica. E agora vamos passar à próxima pergunta, é para a doutora Alice. Na pesquisa, uma pergunta sobre se pretende retornar no ano seguinte, não seria cabível? Quem fez a pergunta é Shintani, do Hirota Supermercados. Oi, gente, novamente. Essa pergunta está hoje na nossa pesquisa. Aqui eu trouxe uma amostra pequena do que a gente pergunta ao nosso visitante, mas isso também a gente questiona se ele tem interesse de retornar no próximo evento, na próxima edição. E aí a gente dá uma possibilidade para ele de três respostas, o sim ou não ou o talvez. Às vezes ele está em bastante dúvida. Mas eu posso dizer que em todos os anos, desde 2017 a gente faz essa pergunta, em todos os anos o nosso visitante retorna majoritariamente com o sim, mais de 95% de interesse de retorno. E a gente vê que isso realmente acontece, que nos anos seguintes, ano após ano, a gente tem aquele primeiro resultado que eu apresentei para vocês, de que esse visitante realmente retorna. Então, tem uma fidelização muito grande e isso é muito bom para a gente. muito obrigado. E agora, a Alice Lumi da Paraíba mandou aqui pergunta para os três, mas, como vocês dois já responderam, vamos para o Carlos. Ela comentou aqui que só fala divertida, objetiva, especialmente sobre abertura, e ela quer saber a sua opinião em relação a um minuto de silêncio em memória a alguém durante a abertura, se cabe ou não, como você pensa. É importante, porque isso demonstra o nosso sentimento de respeito a uma situação trágica ocorrida recentemente. então, esse minuto é, se houver decisão da comissão organizadora de realizá-lo, então, é importante que se faça, respeitando essa homenagem. e aí